Olá Vitórias e Segredos, como estamos? E depois de seis anos, o desfile da Victoria's Secret retorna no dia 15 de outubro. E eu te pergunto, o que podemos esperar dessa nova era do Victoria's Secret Fashion Show? Basicamente, o que deu fim ao desfile lá em 2018 foi a queda de audiência que só crescia com o passar dos anos. Além do que, a Victoria's Secret como marca não conseguiu acompanhar as mudanças sociais que estavam acontecendo na época. Principalmente por causa do padrão muito específico de corpo que eles exigiam depois de 23 anos de desfile. Mas o que manchou de fato a reputação da Victoria's Secret foi a podridão dos bastidores. Abuso, transfobia, traumas, distúrbios mentais, alimentares e até ligação com Jeffrey Epstein. E aí eu te pergunto, será que esse retorno do Victoria's Secret Fashion Show vai ser grande e atualizado o suficiente para superar todo o passado problemático da marca? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E também crescendo. Apesar dessa volta do desfile da Victoria's Secret, essa não é a primeira vez que eles tentam retomar o glamour da marca como foi no passado. Em 2023, eles lançaram um documentário no Prime Video que chama The Tour 23. Que assim, xuxo, xato, devagar. Eles queriam mostrar um lado muito consciente da marca, mas que gente, havia um abismo entre o que tinha nesse documentário e todo o histórico da marca. E por isso que ficou uma coisa montada, que não vinha ali de coração. Era só dinheiro investido pra tentar limpar a imagem deles. A proposta desse documentário era da visibilidade e também voz a artistas e designers de várias partes do mundo. Lagos, Bogotá, Londres e Tóquio. Ele também trouxe algumas personalidades e rostos conhecidos da marca. Como a Naomi Campbell, a Adriana Lima, a Dutra Cash, Winnie Harlow, Juana Chasing Horse, Palomel Cesar, Hailey Bieber e a Lila Moss. Aí você me pergunta, Breno, deu certo? Não! A diferença agora é que claramente tem um apelo nostálgico, mas eles também estão indo atrás de faixas etárias menores. Como, por exemplo, a Sabrina Carpenter pegar a menina pra Cris pra falar assim, olha, você vai vestir em toda oportunidade possível alguma coisa da Victoria's Secret. A menina apareceu lá na capa da Time 100, uma revista super importante falando sobre as pessoas mais influentes do ano. Ela usou uma peça arquivo, ou seja, fica lá no acervo da Victoria's Secret. Se não me engano, quem usou foi a Naomi. E também nos shows da Sabrina Carpenter, ela tá fazendo o número da toalhinha que ela fica aqui e ela abre. Está a toalha cheia de brilhos. Gente, a Sabrina Carpenter, eu tenho certeza que é um cristal do nosso ecossistema. Eu sinto aqui, ó, no meu coração, que eu amo a loirinha. E apesar de muitas brasileiras terem marcado presença nos desfiles da Victoria's Secret no passado, até então temos confirmada apenas a Valentina Sampaio, até o momento desse vídeo. Além dela, vários vídeos no Instagram têm divulgado que teremos a presença de Tyra Banks, Gigi Hadid, Beate Prinsloo, que é a esposa do Adam Levine, e apresentações musicais de Lisa, Tyla e também da Cher. Lembrando que a intenção até o momento é que todo o line-up de apresentações seja composto de mulheres. Três mulheres na roça. E detalhe que esse desfile vai ser transmitido ao vivo lá de Nova York, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo TikTok. Ai, não fizeram igual a L'Oreal, né, que colocaram no Roblox. Se você perdeu esse vídeo aqui no canal, por favor, eu te recomendo. Aqui a gente gosta de falar de fofoca, de moda. E esse desfile da L'Oreal... Vou deixar aqui no card pra você assistir, meu cristal. Tô aqui resgatando e falando sobre esse desfile da Victoria's Secret porque virou uma tradição no mundo da moda, né? É como se fosse o parquinho que só as mais-mais andavam. Querendo ou não, o desfile virou uma meta pras top models. Era meio que uma olimpíada das modelos. Não era fácil chegar nesse patamar e ainda tinha uma hierarquia. Só as mais-mais usavam as asas. Podemos destacar alguns nomes aqui, como a Candice Rennepoel, a Carolina Curcuva, Naomi Campbell e Gisele Bündchen. Temos aqui as mais-mais, né? Mas tem a Isabel Goulart, a Laís Ribeiro, a Adriana Lima... Ó, boa! Caroline Ribeiro, Bárbara Fialho, Alessandra Ambrosio, Ana Beatriz Barros, Isabeli Fontana e Carol Trentini. Carol, eu sou muito seu fã. Meu Deus, você é muito chique. Façam esse vídeo chegar na Carol, gente. Realizem o meu sonho. Ai, eu amo a Carol. Lembra que eu falei que tem uma tradição que só as maiorais da Victoria's Secret têm o direito de usar as asas no desfile? Pois bem, lá pro finalzinho, antes do cancelamento do desfile, teve uma polêmica que algumas modelos convidadas, ou seja, que não faziam parte do casting tradicional, como Sem Sal e a Gigi, lá em 2016, usaram asas. A da Sem Sal foi mais capenga, né? Pra combinar com ela. A da Gigi já foi mais grandona, mas ainda assim, usaram do privilégio de Apple Baby pra colocar essa asa nas costas, né? Quando eu digo que aparecer no desfile da Victoria's Secret era como se fosse uma Olimpíada pras modelos, eu não tô brincando, tá? Era treinamento de atleta. Vamos explorar aqui como era a rotina de uma modelo da Victoria's Secret, por quê? Uma blogueira fitness que se chama PopX seguiu essa dieta das Angels por quatro meses e compartilhou seus resultados. Ela disse que a dieta aumentou a resistência física e a massa muscular dela. E com o passar do tempo, ela se sentiu até mais saudável. O dia delas não é de pai, foi na academia, tá pago, postei no Instagram. É bem diferente. As gatas fazem boxe, yoga, corrida, pilates. A Pop contou que quando ela começou essa dieta, ela pesava 59,300 gramas. E o percentual de gordura dela era de 22,2. E aí, depois de quatro semanas, ela ficou com apenas 17% de gordura. E o mínimo pra ser uma Angel é que o seu percentual de gordura seja abaixo de 18%. O treinamento das Angels inclui alguns exercícios como agachamento, deadlift, exercício pro bíceps, tríceps, flexões, etc e tuto pal. No primeiro mês, a Pop conta que ela teve que dormir uma hora a mais pra conseguir descansar tudo que ela precisava, porque os exercícios eram puxados. E além desses exercícios, também havia um complexo de vitaminas e minerais, enzima digestiva, BCAA e Serum Sim, que é um suplemento pra melhorar o humor. Aí, gente, deve ser bom, né? Acordar, tipo, uou, eu amo viver! E essa dieta, basicamente, é composta de peixe, carne ou frango em quase todas as refeições. E açúcar está totalmente fora de cogitação, incluindo o açúcar das frutas. Gente, eu acho isso o maior absurdo da vida, tipo, a pessoa parar de comer fruta por causa do açúcar, mas enfim. No primeiro mês, até pode comer vegetais, mas na dieta pré-passarela, só pode proteína e gordura. Isso aqui me deixou um pouco embasbacado, por quê? Abre aspas. Pra manter a energia, ela tomava duas colheres de sopa de óleo ou manteiga em cada refeição. E a última refeição do dia ocorria às seis horas da noite. Tudo isso custou 16 mil dólares por quatro meses. Aí já achei puxado, né? Até poderia arriscar fazer, mas, gente, 16 mil dólares? E só pra você ter uma referência, uma mulher saudável tem um percentual de gordura entre 21% e 24%. Já atletas terão entre 14% e 20%. Abaixo dos 13%, gente, você começa a ter problemas de saúde graves, confusão, fadiga, desequilíbrio hormonal, falência de órgãos e, eventualmente, morte. Não estou recomendando ninguém a fazer dieta aqui, tá? Só estou contando como é que funciona. Por favor, gente, vai no nutricionista. Não vem falar assim, Ah, eu vi no YouTube que o maluco do Breno estava falando pra fazer... Não falei isso. Pois bem, e aí, no dia do desfile, agora a gente tem um depoimento da Bárbara Fialho, que é um rosto conhecido da Victoria's Secret, e ela contou o seguinte, abre aspas. Passei a semana descansando bastante, me atentando à disciplina do sono pra acordar equilibrada e fortalecida para o dia do desfile. Só que o dia mesmo, como acontecia antes, era assim, 7 da manhã tem o café, que tem que ser bem reforçado, com fruta, torrada, abacate, suco de laranja, e, claro, o suco negro das profundezas. O café, que acorda qualquer um. 9 da manhã, as gatinhas tinham que estar prontas no backstage pra fazer cabelo e maquiagem por umas 2 horas. Gente, devia ser uma loucura, né? Uma fofocaiada. E aí tinha lá disponível massagista pros pés e também pras mãos das modelos. E além dessa loucura, também aconteciam entrevistas com as modelos nos bastidores. E aí dava uma hora, servia o almoço, as opções eram salada, ovos mexidos, frutas, massas, bacon, com batata frita, doces, bolos e chocolates. Isso ficava disponível o dia todo pra zêndios. Aí você deve estar se perguntando assim, mas Breno, fazer essa dieta rigorosa pra chegar lá no dia e meter a cara no bolo, no chocolate? Esse tanto de bomba de caloria? Como que isso ia dar certo? Abre aspas, porque a dona Bárbara disse, o dia do desfile não é o dia de fazer dieta. Se o corpo não está pronto no dia pra desfilar, não é uma besteirinha que você vai comer que vai mudar alguma coisa. Este é um dia pra se alimentar. Precisamos de bastante energia. Mas gente, fica inchado, né? Aí eu como qualquer coisa, minha barriga fazia um burro, que dirá modelo que tá igual a tauba na barriga dela, reta. Às vezes fica até negativo, né? E aí uma hora antes de quando aconteceu o desfile, às três da tarde, elas vestiam os figurinos e começavam a se preparar lá na fila antes de entrar na passarela. E aí que acontecem os últimos retoques de maquiagem, etc. E depois, correr para o abraço. Ou melhor, para a passarela. E aconteciam dois desfiles. O das quatro da tarde era conhecido como o primeiro desfile. Às 17 horas, tinha um intervalo e é aí que elas conseguiam assistir o primeiro desfile para saber o que podia melhorar para o segundo. E claro, retocar o cabelo e maquiagem, porque, né, tem que estar impecável lá na passarela. O segundo desfile acontecia só às oito horas da noite. Gente, as meninas ficavam esperando um tempão, né, coitadas. E aí, às dez horas da noite, tinha o famoso pink carpet. Espero que tenha. E depois de tudo isso, ainda tem uma festa depois. As meninas secas, varadas de fome, aguentar o dia inteiro e ainda virar a noite na festa. Gente, ser modelo não é fácil, né? Apesar da Poppy ter elogiado essa dieta, falou que ela se sentiu mais forte, que ela perdeu peso e, de fato, reduziu o percentual de gordura, gente, eu acho que vale pensar uma coisa. Por quê? Se ela teve acesso a essa dieta, com certeza era uma versão limpa. Sabe quando a música tem a versão limpa e a versão explícita? Com essa dieta é a mesma coisa, tá? A versão explícita ficava só nos bastidores. Porque a gente vai ver aqui que o negócio é cabuloso, o buraco é muito mais embaixo, é podre. Podre, podre, podre. Então, não vai achando que as modelos estavam lá subindo na passarela, super felizes, com a saúde em dia, porque não é. Magreza não é sinônimo de saúde. Inclusive, eu já quero começar com um depoimento muito pesado, que é o da Bridget Malcolm, que foi modelo da Victoria's Secret antes de completar 18 anos de idade. E o que essa menina viveu nos bastidores, gente? Lá em 2014, a Bridget recebeu uma mensagem de um fotógrafo da Victoria's Secret enquanto ela estava indo para a Pensilvânia para fazer um trabalho lá. Aí, esse fotógrafo convidou ela para ir para a Soho House, que é como se fosse um clubinho de gente rica e influente só para... Ai, sou melhor que você. Você não está no meu clubinho, você não pode sentar com a gente no recreio. E nessa reunião da Soho House tinha vários executivos da Victoria's Secret que, caso ela comparecesse, seria para fazer um bom relacionamento, uma visibilidade e até conseguir um trabalho extra, quem sabe? Porém, ela não queria ir e não foi. E o que aconteceu? Depois disso, ela nunca mais foi chamada para fazer uma foto sequer de catálogo para a VS. VS, que é a Victoria's Secret. Outra história que ela conta é que quando ela tinha 15 anos, um agente disse que ela estava muito gorda. E a partir daí, a Bridget começou a não só parar de comer, como também desenvolver alguns distúrbios alimentares. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu não conseguia socializar sem beber. Eu estava desenvolvendo uma forte dependência de Zanax e Ambien para me ajudar durante a noite. E isso foi antes de eu completar 18 anos. Ela também conta que já passou três dias sem comer absolutamente nada, mas que ficou revoltada consigo mesma porque a meta era ficar sem comer por cinco dias. Aos 25 anos, ela também disse que parou de menstruar de tão magra que estava e o cabelo começou a cair. Ela também conta que para conseguir lidar com tudo isso, ela teve que tomar medicamento para lidar com a ansiedade e também desenvolveu ataques de pânico. Vale dizer também que ela não foi a única e um nome muito conhecido que passou pelas mesmas coisas, ansiedade, ataque de pânico, foi Gisele Bündchen. Inclusive, ela até cogitou em tirar a própria vida, mas conseguiu se tratar e agora está aí ótima, perfeita, maravilhosa. A Bridget complementa dizendo que por ela ter ficado muito tempo sem comer, ela desmaiava frequentemente e só para subir um lance de escada, ela gastava cerca de 10 minutos, tudo isso por conta da desnutrição. E o pior de tudo foi quando ela ganhou mais de um centímetro no quadril e foi descartada pela marca. Já no TikTok, anos depois, ela resolveu mostrar o sutiã que ela usava na época que trabalhava como modelo da Victoria's Secret e comparou o sutiã agora que ela tinha se tratado, recuperado a saúde e que estava no seu peso saudável. a diferença de tamanho entre eles é enorme. E detalhe, o Ed Rezek que era o diretor de marketing na época, apesar dela se esforçar muito para manter o corpo magro, ele falou que o corpo dela não estava magro o suficiente para subir na passarela. Ela contou também que foi apalpada várias vezes por homens mais velhos, foi ab... sexo... e que também ofereceram cocada nos bastidores para que ela emagrecesse e o pior de tudo foi o conselho do agente dela para que ela transasse muito para perder peso. E detalhe, ela tinha menos de 18 anos na época. E no final das contas, ela desenvolveu anorexia, ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático por causa não só dos abusos que ela sofreu nos bastidores, mas também por causa dos métodos extremos para manter um corpo magro que era exigido pela marca. Em resposta a essas acusações, a Victoria's Secret declarou que agora possui uma nova equipe de liderança e que estava comprometida em transformar a marca, criando um ambiente mais inclusivo e saudável para todos os envolvidos. E perguntaram para Bridget o que ela acha desse rebranding da Victoria's Secret. Olha a opinião dela. E foi exatamente isso que eles tentaram fazer nesse documentário que eu mencionei no início do vídeo. Só para contextualizar aqui, o Ed Reiser que era o diretor de marketing da marca e Leslie Wexner era o CEO. Eles são uns escrotos enormes e foram acusados de abusar de vários modelos da marca, como também manter ali o punho firme para que a marca continuasse parada no tempo. A cabecinha desse tamanho. Em entrevista para a Vogue lá em novembro de 2018, num momento da sociedade que muito se falava sobre a pluralidade de corpos e também pessoas trans, ele recebeu a seguinte pergunta. Vocês não pensam em ter modelos trans na passarela? E ele, não, não acho que deveríamos. Aí o repórter, tá, mas por que não? Porque o desfile é uma fantasia. É um especial de entretenimento de 42 minutos. Que respostas são essas, Ed? Além da restrição com pessoas trans na passarela, ele também tinha uma grande restrição a pessoas de corpos maiores. E, quando uma modelo trans foi contratada, o Ed Rezek pediu demissão. Poxa, que delícia, né? Que prazer para a Victoria's Secret a demissão desse lixo. Claro que, com todo esse discurso, ao longo dos anos, a Victoria's Secret foi perdendo credibilidade e, consequentemente, também muitas vendas. Justamente por causa dessa relutância em atualizar não só os valores da marca, mas também a expansão para o e-commerce. Gente, ai, que esveio burro, brocha. Por falar em gente escrota, vamos falar sobre os laços de Epstein com a Victoria's Secret. Vale dizer que ele nunca trabalhou oficialmente para a marca, mas lidava com as finanças de grandes executivos, entre eles Leslie Wexner. Por mais que lá em 2019 o New York Times esclareceu que o Epstein não tinha nenhum vínculo de trabalho com a Victoria's Secret, para ele isso não era um problema, porque ele usava dar desculpa de estar recrutando modelos para a marca para atrair mulheres para que ele pudesse cometer os piores crimes possíveis. E isso é antigo, viu? Porque lá em 1997 a modelo Alicia Arden tinha posado para a revista Playboy, participou da série Baywatch e ela denunciou o Epstein à polícia porque ele havia convidado a Alicia para um hotel em Santa Mônica lá na Califórnia, com a desculpa que eles estavam procurando uma nova modelo para a Victoria's Secret. Na época ela tinha 29 anos e o que ela contou para a polícia foi que o Epstein agarrou, tentou tirar a roupa dela e disse que queria também tirar a vida da Alicia. Quanto a isso, Epstein negou várias e várias e várias vezes. E o Leslie Wexner continuou apoiando Epstein que era seu amigo por vários e vários anos na mídia. E aí, lá em 2003, numa entrevista para a Vanity Fair, o Leslie Wexner se referiu ao Epstein como, abre aspas, altamente inteligente, combinando excelente julgamento com padrões excepcionalmente altos, além de descrever ele como o mais leal dos amigos. E até hoje, o Leslie Wexner afirma que não tinha conhecimento dessa má conduta sexual do Epstein enquanto o Epstein trabalhava para ele. E aí, a gente tem um depoimento que complementa essa história da Contita Sarnoff, que é uma advogada especialista em tráfico sexual e aí ela diz que o Epstein foi, abre aspas, capaz de trazer garotas de todo o mundo para os Estados Unidos sob o pretexto de que ele as estava contratando para modelar para a Victoria's Secret. Tudo isso porque ele tinha a posição de consultor financeiro do Leslie Wexner. Apesar dessa amizade, o Leslie Wexner nunca foi listado como cúmplice nas acusações ou muito menos implicado de alguma forma no caso de Jeffrey Epstein. E lá em 2019, depois que o Jeffrey Epstein foi preso, o Leslie mandou uma carta para os seus funcionários em que ele dizia o seguinte, abre aspas, nunca tive conhecimento de nenhuma atividade ilícita do réu. Eu nunca teria imaginado que um funcionário meu pudesse causar tanta dor a tantas pessoas. E nesse mesmo ano que ele tinha soltado essa carta, o Leslie também falou que ele foi uma vítima do Epstein, que ele sofreu um golpe de 46 milhões roubados da conta dele, mas que também nunca apresentou queixa por isso. Essas acusações de assédio lá em 2019 chegaram a um ponto tão crítico que inclusive o movimento que estava acontecendo no cinema para denunciar todos os abusos e também a onda de pessoas denunciando tudo o que o Harvey Weinstein fazia, chegou na moda o movimento Times Up, que contou com a assinatura de mais de 100 modelos numa carta aberta pedindo a marca Victoria's Secret que protegesse as Angels de episódios de assédio, estudo e tráfico sexual. Até a própria Model Alliance, que é como se fosse um sindicato das modelos, publicou essa carta que foi endereçada ao John Merras, que era o CEO da marca na época. E essa carta inclui denúncias de fotógrafos, empresários, produtores e tem um trecho que diz assim É profundamente perturbador que esses homens parecem ter alavancado suas relações de trabalho com a Victoria's Secret para atrair e abusar de garotas vulneráveis. E depois disso, a Victoria's Secret falou para a revista Elle o seguinte Estamos sempre preocupados com o bem-estar de nossos modelos e pretendemos continuar a dialogar com a Model Alliance para alcançar um progresso significativo na indústria. Também teve modelo que esteve do lado da Victoria's Secret como por exemplo a Laís Ribeiro que é brasileira e na época ela falou que essas acusações eram injustas dizendo o seguinte A Victoria's Secret é a marca mais respeitosa com a qual eu já trabalhei. Quando contei a eles meu episódio com David Bellemare ele foi demitido no dia seguinte. Só para dar um contexto essa não foi a primeira acusação que esse David o fotógrafo recebeu porque lá em 2018 o jornal Boston Globe narrou que o David teria beijado a modelo Madsen Ritland à força e alegou que os executivos da Victoria's Secret nunca explicaram a ele ou ao seu agente o motivo dele ter sido demitido. Nesse artigo as alegações contra o David é que as modelos reclamaram diversas vezes de terem sido beijadas e apalpadas pelo fotógrafo. A Sarah Sampaio que é uma modelo portuguesa passou a mão na cabeça da marca e disse o seguinte se você realmente quer proteger as modelos contra o assédio sexual vá atrás dos agentes e agências porque são eles a principal razão pela qual as modelos são assediadas. Teve também outro escândalo que não envolve os bastidores e sim aconteceu durante um desfile. Lá em 2002 teve um protesto do PETA enquanto a Gisele estava desfilando. Ela tinha fechado um contrato com a marca que se chama Black Glamour que era uma marca que usava pele de animais em suas roupas e o PETA invadiu o desfile com os seguintes dizeres Gisele Fur Scum que seria como basculho que usa pelo. Sem se contar as acusações de apropriação cultural em diversas lingeries e também montações que a marca fazia. A Carly Claus lá em 2012 desfilou com um cocar e a marca sofreu muito hate. Não dá pra esquecer também a roupa de dragão chinês que já apareceu na passarela. E um dos momentos mais nota 2 da Victoria's Secret foi a queda da modelo Min Chi. Ela estava lá esplêndida desfilando e de repente ela caiu tropeçando em si mesma. Até aí tudo bem acontece é um desfile e tal o problema é que o desfile era gravado por duas vezes e a produção optou por deixar o tombo da Min Chi na edição final e isso foi pro ar. O pior de tudo é que ela foi envergonhada no próprio país dela porque o desfile estava acontecendo na China e a família toda dela estava presente. Outra vítima do Ed Rezek muito conhecida é a Bela Hadid aconteceu em 2018 quando ele estava sentado num sofá enquanto ela fazia uma prova de roupa íntima para ver se estava tudo certo afinal ali apareceu na televisão e a dica do escroto foi Bela Hadid deixa a calcinha não precisa colocar a calcinha não testemunhas oculares que estavam lá nesse momento também disseram que ele teria tocado a virilha de outra modelo por cima da calcinha dela e durante essa mesma prova de roupas outro relato era modelo Andy Mills que ela tinha 17 anos na época ela diz que era uma das várias que sofria cantadas do Ed Rezek ela também recebia e-mails bem explícitos que foram enviados por meses e meses e nesses e-mails a mensagem era o Ed pedindo para eles se mudarem para a república dominicana e a Andy ali calada vence nem vou dar trela para esse velho nojento eis que ele convidou ela para comparecer a casa dele em Nova York ela recusou e pela primeira vez depois de 4 anos ela não foi convocada para o desfile da Victoria's Secret já o caso da Harry Heatherton foi um pouco mais pesado por mais que ela fizesse de tudo para manter sempre as mesmas medidas o corpo começou a pegar uma outra forma depois de um tempo por isso ela começou a fazer umas dietas mais pesadas exercícios e disse que abre aspas começou a tomar uma pílula dietética chamada Fentermina que o terapeuta dela mais tarde chamaria de metanfetamina de acordo com a entrevista não ficou muito claro que substância ela estava usando mas independente do que seja é triste né porque a gente vê que o contexto não é dos melhores além dessa pílula ela também passou a injetar o hormônio HCG que é um hormônio que é produzido durante a gravidez inclusive ela mesma assumiu que estava desesperada para emagrecer e que fez uso de tudo isso e ela diz que a impressão que ela tinha lá nos bastidores da Victoria's Secret é que a marca estava pouco se lixando para os métodos que as modelos usavam para manter suas medidas eu só sei que nem todo herói usa capa mas pode sim usar lingerie como foi no caso da Rihanna que chegou com a Fenty X Savage e meio que derrubou a Victoria's Secret e a mensagem que a Rihanna passou na época foi corpos livres criam desfiles livres inclusive foi muito bem aceito na época porque hoje em dia parece que a magreza voltou de vez tem Osempique Monjaro etc e diante de todas essas polêmicas e desse passado bem sujo eu te pergunto o que podemos esperar desse novo desfile da Victoria's Secret quem você espera ver e se você acha que vai ser grandioso o suficiente para encobrir toda essa lama que eles jogaram no passado muito obrigado pela sua companhia muito obrigado também aos cristais membros e te espero no próximo vídeo neném Tchau 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 Tchau